Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje vim trazer mais uma opção de receita para vocês e desta vez é uma receitinha assim maravilhosa de pão de mel, saindo do tradicional. Esse é um pão de mel sem glúten, sem lactose, sem ovo, excelente para quem tem intolerância, para quem está fazendo uma dieta, né? Então hoje vamos fazer essa receita para vocês. Mas antes da gente fazer a massa, nós vamos fazer o recheio, porque esse recheio precisa estar frio para a gente poder rechear os pães de mel, tá bom? E tenho certeza que as criançadas vão amar, porque é maravilhoso esse pão de mel. Olha, aqui na minha tigelinha eu já derreti 100 gramas de chocolate Ah, na receita está pedindo 63% de chocolate, eu não achei, comprei os 53%, então eu tenho aqui, ó, 100 gramas derretido, derretido no micro-ondas, mas você pode derreter em banho-maria, no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá bom? Para não queimar o chocolate. Agora vou acrescentar aqui 100 ml de leite de coco, ou leite vegetal da sua preferência, mas precisa ser um leite bastante gorduroso. Estou usando o leite de coco integral. Deixa eu rascar mais aqui, né, para sair tudo. Esse aqui está muito grosso, bem consistente. Terminado de tirar o restinho daqui. Quase não saía do vidro esse leite, de tão cremoso que ele está. Olha, agora vamos misturar. Pronto, já misturamos. Agora vamos acrescentar aqui também 50 gramas de coco seco ralado. Olha aqui, sem açúcar. Se você não quiser fazer o recheio com coco, pode acrescentar castanha, o que você achar melhor. Eu vou fazer com coco, porque a criançada ama recheio de prestígio, né? Então aqui é um recheio trufado de prestígio. Pronto, agora vamos reservar. E vamos agora fazer a nossa massa. Vamos agora fazer a nossa massa. Olha, aqui eu tenho meia xícara de açúcar mascavo. Vou peneirar. Já que essa receita é muito rápida de fazer, você já deixa o seu forno ligado pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Agora vou acrescentar aqui 1 quarto de xícara de mel. Vamos misturar os dois. Agora vamos acrescentar também 200 ml de leite de coco. Pode ser o leite vegetal da sua preferência. E também 1 quarto de xícara de óleo de coco, sem sabor. Já não interferir no sabor do pão de mel. Agora, se você quiser usar com sabor, aí fica ao seu critério, tá bom? Pode ser o óleo vegetal da sua preferência também. Vamos misturar bem. Não há necessidade de batedeira nem de liquidificador. Misturar tudo na mão, que é muito prático essa receita. Aí, para dar continuação à receita, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se gostou do vídeo, se inscreva, ative o sino de notificações. Curta, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, para a gente saber o que você achou da receita, tá bom, meus amores? Agora, vamos separar agora, os ingredientes secos. Aqui na nossa bacia, eu vou acrescentar 2 terços de xícara de farinha sarraceno. 1 terço de xícara de farinha de arroz. 1 terço de xícara de fécula de batata. 1 colher de sopa de cacau. Estou usando 70%, você pode usar o 100%. Vou pegar um garfo para misturar. Temos também aqui 2 colheres de chá de codimento. Eu coloquei 1 cheia de, mais de 1 colher de chá cheia de canela e menos cravo em pó. Já misturadinha. Agora, tenho aqui 1 colher de chá e meia de bicarbonato de sódio. Vamos misturar. E por último, vamos acrescentar aqui, meia colher de chá de goma xantana. Precisamos ter cuidado com a goma xantana. Não pode ser além do pedido na receita, tá bom, meus amores? E sem a goma xantana, essa receita não funciona. Vamos misturar. Agora, vamos misturar os secos com os molhados. Vamos estar acrescentando aqui, misturando. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos lá. Se você não tiver o mel, você pode fazer com melado de cana também, tá bom? Fica bom do mesmo jeito. Essa receita é uma... Essa massa fica uma massa assim, um pouco espessa. Não é a massa líquida, mas é assim mesmo. Por causa da goma xantana, ela fica desse jeito, um pouco elástica, grossa, assim, um pouco, tipo pesada. Por causa da goma xantana. Pronto, já misturamos tudo. Agora vamos acrescentar aqui na nossa forma. Eu não untei ela, eu coloquei papel manteiga no fundo. Se você quiser untar ela com óleo de coco e polvilhar cacau em pó, também pode. Deixa eu dar mais uma misturadinha aqui. Pronto. Agora vamos colocar na... Cadê o meu pão duro? Cadê o pão duro? Cadê você, pão duro? Deixa eu pegar o meu pão duro ali. Pão de mel. Pronto, tá cheio o meu pão duro. Vamos colocar aqui. Espalhar bem essa massa pra ela ficar bem uniforme. Ficar tudo certinho. Essa massa, ela não fica alta pelo tamanho da forma. Não quero que ela fique alta porque nós vamos... Nós vamos rechear essa massa, né? Então vamos aqui, tá espalhando. Vai ficar tudo por igual. Pronto, já espalhamos bem. Agora vamos levar ao forno. E essa massa é muito rápida pra assar, porque ela é fininha. Depende de cada forno. Mas antes de 20 minutos, essa massa vai estar pronta. Quando terminar a gente volta, que esse pão de mel é feito em três etapas, né? Recheio, massa, cobertura. Coloquei meu pão de mel do forno, coloquei aqui em cima dessa tábua pra esfriar. E o meu recheio ainda tava mole. Eu coloquei na geladeira pra dar mais consistência, tá bom? Eu vou esperar esfriar o nosso pão de mel, ó. Ele é firmezinho a massa. Daqui a pouco a gente rechear, tá bom, meus amores? Gente, olha aqui. O meu pão de mel já esfriou. E eu cortei. Eu cortei ele, medi com a fita. Você pode medir com a fita ou com a régua pra cortar os quadradinhos. Ou, se você tiver um cortador desse aqui, ó, pode cortar com ele. Só que o meu é grande, é seis e meio. Eu achei melhor cortar menor. Então, eu cortei no tamanho cinco por cinco. Agora, eu vou tá colocando aqui. Eu vou tá tirando daqui, ó. O papel manteiga tá aqui embaixo. Facinho de tirar. Cadê aqui, só a pontinha? Eita, lá. Peraí. Olha aqui, gente. Ele solta facinho daqui. Foi só a beiradinha que tava grudadinha. Solta facinho daqui do papel manteiga, ó. Me renderam 15 quadradinhos de cinco por cinco. Então, vai dar o quê? Sete pães de mel, né? Agora, nós vamos rechear. Eita, quebrou aqui um pedaço. Vamos tá recheando. Não é como o outro que eu faço, que tem que abrir no meio, tal. Essa massa já ficou baixa. Justamente pra isso, ó. Agora, nós vamos tá colocando aqui o recheio, espalhando, ó. Espalhando a quantidade de recheio que você quiser. Ó. O recheio rendeu bastante. Então, vou tá aqui espalhando. E colocando a outra parte em cima. Ó. Colocando essa outra parte aqui em cima, ó. Tá? Aí a gente, se o recheio estiver saindo, a gente dá uma acertadinha assim. Pra ficar rentezinho. Tá bom? Tá se quebrando aqui embaixo. Não sei por quê. É uma parte que quebrou embaixo, tá? Ó. Então, a gente recheia. E vou separar aqui. Depois a gente vem... Vem cobrindo. Então, vou colocar mais um aqui. Recheia mais um pra vocês verem. Que não tem segredo, ó. Só espalhar o recheio aqui em cima. O recheio tá bem consistente. Que eu pus na geladeira. Tá bom? Espalhar aqui em cima. E coloca a outra parte por cima. Ó. Assim. E agitar uma arrumadinha. Pra ficar bonitinho. E volta. Tá bom? Aí eu vou separar aqui. Rechear todas. Depois a gente volta pra fazer a cobertura. Tá bom, meus amores? Gente, já recheiei meus pão de mel. Agora eu vou colocar aqui. Vou pesar aqui. 200 gramas de chocolate. É o mesmo do recheio. Tá bom? 53%. 53%. Você pode usar o 63%. O 63%. Mas eu tô usando 53% porque eu não achei o 63%. Tá bom, meus amores? Agora eu vou levar ao micro-ondas pra derreter. De 30 em 30 segundos. Amores, olha. Já derreti o chocolate. Agora eu vou ficar mexendo ele assim pra... Pra ele esfriar. Porque esse chocolate precisa de temperagem. Tá bom? Se você tiver uma pedra de mármore. E quiser colocar ele em cima da pedra. E ficar mexendo. Ele esfria mais rápido. Mas eu não tenho. Então vou mexer aqui mesmo na bacia. Até ele esfriar. Pra gente cobrir os pães de mel. Tá bom? Tá bom? Oi, gente. Olha, nosso chocolate já esfriou. A temperatura é quando você coloca assim o... O dedo no lábio. E sentir que ele tá frio. Se ele tiver frio. Então ele já tá bom pra cobrir. Tá bom? Agora eu tenho aqui um garfo. Que é exclusivo pra... Pra gente pôr o pão de mel. Ó. Fazer isso. Ah, coloquei aqui um papel manteiga. Pra tá colocando ele assim em cima. Tá bom? Então vou tá aqui. Despejando esse chocolate. Que não é cobertura. É chocolate, né? Ó. Deixa dar uma escorridinha. Se você quiser colocar ele todo dentro do chocolate. Aí fica a critério seu. Tá bom? Vamos fazer com todos. Depois a gente volta. Tá bom, meus amores? Gente, olha aqui nossos pãozinhos de mel. Que coisa linda. Viu? Espero que vocês façam. É... Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Com seus familiares. Tá bom? Muito maravilhoso. Saudável. Sem glúten. Sem lactose. Tá bom, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!